Olá, boa noite. Angola, boa noite. Já começaram no Hospital Geral do Moxico as cirurgias gratuitas ao lábio leporino e a fenda do palato. A iniciativa é de uma ONG e a maioria dos beneficiários são crianças. Foi aberta nesta sexta-feira a campanha de cirurgias a lábios leporino e fenda palatina no Hospital Geral do Moxico. A campanha vai estender-se até ao dia 15 do corrente mês. 24 crianças foram resistadas até ao momento. Ao proferir a palavra, o vice-governador do Moxico para a área política social e econômica defendeu a necessidade de oferecer oportunidade a pessoas com deformidade na sua aceitação. É uma abordagem abrangente que visa melhorar a qualidade de vida das crianças e jovens, permitindo que elas se desenvolvam plenamente e alcancem o seu potencial máximo. Queremos criar, na verdade, uma sociedade mais inclusiva e consciente, que valoriza e respeita a diversidade. É um chamado para quebrar estigmas, preconceitos e para promover a aceitação e a compreensão em relação ao lábio leporino e fenda palatina. E os pacientes abraçaram a causa e marcaram presença nas primeiras horas do dia e cada um esperava a sua vez. Fomos no Hospital Geral da Lunda Sul e disseram que lá não tinham condições para operar as crianças. Só tinha que ser com um ano e seis meses. É assim que nós viemos na terça-feira. Eu pensava que só era a única criança que tinha esse problema, mas agora vejo que tem muitas crianças. Estou contente. Este é o objetivo traçado pela equipa da direção do hospital, para mitigar a deformação em crianças na província. Nós atualmente temos 24 crianças cadastradas, aguardamos mais outras crianças que já os seus encarregados se pronunciaram para o efeito. Temos os médicos em prontidão, o material também pronto e hoje teremos duas cirurgias feitas, como também pontapé de saída. Estamos já preparados para o início da nossa primeira cirurgia. Já temos a paciente a ser preparada e já está anestesiada, então estamos tudo prontos para avançar com a cirurgia. Está aberta a campanha cirúrgica de lábio leporino à fenda palatina. Há crianças com deformação no Hospital Geral do Muxico, a partir desta sexta-feira. Temos mais para ver. Primeira-Dama da República, com o projeto Roda de Amor, leva magia verde aos mangais. Mais de mil mudas foram plantadas. Veja também, vendedores do mercado do Ogienda exigem o regresso das atividades de venda, depois da requalificação. Há relatos de que o mercado foi vendido. Está reinaugurada a Universidade Independente de Angola. Antigo presidente, Cabo Verdiano, participou do ato. Aprovado o projeto de lei sobre o regime geral dos fundos públicos. Projeto de apoio e promoção da agricultura entre os jovens chegou ao bingo. Angola vence a Áustria e tem agora pela frente a Coreia do Sul. Sexta-feira, 8 de dezembro, o Giraçol Jornal começa agora. Para a família trata-se de um aperto. Jornalismo diferenciado. E ainda na sede da criminalidade. É o caso que marcou a semana. É tiros quadra móvel nesta vala. Porque a situação perdeu o controle. Só neste espaço moram mais de 10 famílias. Moradores adaptaram neste percurso. Após uma redução dos preços da cesta básica. Terão financiamento do Banco de Comércio. 365 dias de dedicação, rigor e excelência. Tem caminho ao Mendoza. Registar carência de produto. A maioria desses casos. Temos solução. Temos que estará mais. Pede Giraçol em Nairobi, capital do Quênia. Preocupações relacionadas à mobilidade. Vieram também a busca de estabilidade social. Será implementado no próximo ano. Tudo sobre o país e o resto do mundo, de segunda a sábado. As condições de vida e de mobilidade. E vai beneficiar cerca de um milhão de pessoas. O alvo do ataque foi a Academia Militar em Homs, na Síria. A Amnistia Internacional sumou a investigação urgente. Começámos com o futebol Giraçol, Jornal. Olá, boa noite. Bem-vindos. Credibilidade. O ano de 2023, que está prestes a terminar, foi marcado por dois momentos importantes na materialização dos compromissos assumidos em prol dos refugiados. Um destes momentos foi a integração local dos cidadãos abrangidos pela cláusula de recessão dos refugiados em Angola. Este é um assunto que foi abordado hoje durante o encontro entre o SME e os representantes do Acnur. Os refugiados e requerentes de asilo vão beneficiar no próximo ano novos cartões de identidade em todo o território nacional. E será um cartão que dá benefícios que a lei prevê e que dará acesso à saúde e à formação. Os números, em termos de estimativa, de requerentes de asilo rondam acima de 30 mil requerentes de asilo, ou seja, cidadãos cujos processos estão sob análise, em tramitação, para que o Conselho decida, então, pela atribuição ou não do estatuto de refugiado, conforme as circunstâncias nos termos da lei. E em relação aos refugiados, que são cidadãos que já têm o estatuto atribuído, temos um número já de 14 mil. Esta é a estimativa que se tem. O registro, a abertura oficial, foi no mês de junho, por sua excelência ministro do interior, mas o registro, propriamente dito, começou em maio e até o momento, temos já só na província de Luanda, quase mil cidadãos refugiados. Angola é membro permanente da ACNUR, Autocomissariado das Nações Unidas para os Refugiados, e, por este motivo, seus representantes estão no nosso país para compartilhar a atualização da estatística dos refugiados em Angola e a nova fase dos registros. A partir de janeiro de 2024, vai abrangir também o requerente desse. Durante o mês de agosto, o governo, com o apoio técnico da ACNUR, lançou o registro dos refugiados, uma iniciativa muito importante. Você, como sabe muito bem, em Angola temos agora 56 mil pessoas de interesse, seja 24 mil, 500 são refugiados e mais ou menos 30 mil são requerentes de asilo. Então, este registro é um registro que começou a partir de agosto na província de Luanda, mas depois vamos ter também o mesmo registro em outras províncias. As estatísticas, vamos também escutar pelo governo, porque são estatísticas de propriedade do governo, não são da ACNUR, então a ACNUR está aqui para apoiar o governo de Angola. Decorreu hoje a segunda reunião plenária do Conselho Nacional para os Refugiados. Este é um processo a decorrer, pois os cidadãos com o Estatuto de Refugiados em Angola serão titulares de novos cartões de identificação. Os vendedores do mercado do Hoja Renda, no Kazenga, pedem o cumprimento de um acordo, que é o regresso da venda no mercado. O local passou por uma requalificação, mas até agora não retomou as vendas. Fala-se de que o espaço pode ter sido vendido. Veja na reportagem do Paulo Mateus. A princípio, isso é em janeiro desse ano, tudo indicava que era mesmo a requalificação do mercado do Hoja Renda, de acordo à placa que se encontrava no local, mas as vendedeiras do mercado já tinham alertado sobre a suposta venda do mercado. Uma semana a praça saiu, não entendemos nada. Lá venderam a praça, a praça está na mão dos chineses. Não temos como. A antiga administração municipal do Kazenga tinha negado. A intenção da requalificação daquele mercado era mesmo no sentido de dar-me as condições, devido às condições precárias que o mercado tinha. Quase 11 meses depois da presença da TV Girasol no local, a realidade atual mostra um shopping, e os vendedores querem os seus espaços. Quando vieram aqui, porque lá não, é o Estado que lá veio para evitar o consumo. A praça nos deram umas fichas, as fichas que nos deram. Então, disseram, a praça como não está boa, então nós vamos meter tudo na linha, a vossa praça, tirar todo o teto, da chapa lá por dentro. Essa vai ser praça nova, porque para nós meterem a praça, para as senhoras ficarem mais melhores nesta praça. Nós concordamos. Nós, ultimamente, nós estamos, olha, isso aqui é vendeira, vendeira porque as chinesas que compraram. Nós estamos a esperar, estamos aqui atrás, estamos a esperar o nosso lugar. Nós pagávamos 3 mil. Vendo as qualidades que o sítio tem, também não vamos pagar aquele preço. Então, queremos um preço estipulado por eles, mas não com um preço alto. Várias vendedeiras que tinham bancada no antigo mercado do Rojaenda há mais de 20 anos, afirmam que, enquanto não conseguirem lugar no novo espaço, vão continuar a vender aqui, porque o governo provincial de Luanda tinha prometido a resolução deste problema. O senhor que comprou, que está a fazer esse mercado, que quero já inaugurar no dia 20, aonde nós vamos? É daqui onde eu trabalhei, é daqui onde eu criei os meus filhos. Vendo aqui no mercado há 38 anos, neste momento estou em casa, à espera que me chamam para me darem o meu espaço. É lamentável a forma em que nos tiraram do mercado, requalificação essa que teria a prazo de seis meses. Mas no decorrer das obras, vimos que o tempo foi passando, tanto mais que nós já estávamos em casa há um ano. Já andamos em muitas instituições, todas têm conhecimento. Sobre esse problema que a TV Girasol vai continuar a acompanhar ao detalhe, o governo provincial de Luanda garantiu o seguinte. Relativamente ao espaço que está a dizer, nós vamos apurar melhor como é que está a situação neste exato momento, para em conjunto procurarmos as melhores soluções. Mas se se tratar de um espaço público, de um mercado público, obviamente que tem que se fazer valer o interesse público. As senhoras que já vendiam naqueles espaços ou naqueles passos, deverão necessariamente ter o seu espaço lá. As senhoras venderem a entrar para os mercados públicos. Públicos e não só, mesmo também os mercados privados estão orientados a isentar taxas num período de 90 dias. Vou pedir autorização para ter um encontro com essas senhoras. O que nós queremos deixar claro aqui é que nós estamos com elas e não vamos abandoná-las. O antigo mercado do Roja Renda acolhia mais de 300 vendedores. No mundo, são mais de 9 milhões de pessoas afetadas pela síndrome da imunodeficiência adquirida, conhecida por SIDA. Foi mesmo horrível. Eu pensava, meu Deus, comecei a minha vida agora, por que eu? As mulheres são as mais afetadas. As mulheres também são testadas nas consultas pré-natais. Daí o número de mulheres serve sempre superior ao número de homens. Estigma, preconceito, abandono de tratamento. O que nos passa pela mente, primeiramente, é que essa pessoa teve uma relação sexual desprotegida. Para ver hoje, no Giração Jornal. O Núcleo de Amizade e Benefícios do Saber realizou nesta sexta-feira uma ação solidária na comarca central de Dalatante, na província do Coenze Norte. O evento, durante esta visita à unidade penitenciária, houve entrega de bens de primeira necessidade, em conformidade com as atividades já planeadas para a província do Coenze Norte. O Núcleo de Amizade e Benefícios do Saber deu continuidade às suas iniciativas programadas para 2023, promovendo uma ação solidária na comarca central de Dalatante, na província do Coenze Norte. Durante a visita à unidade penitenciária local, os membros do Núcleo distribuíram diversos bens de primeira necessidade, cumprindo assim, com os objetivos delineados, para as atividades deste ano. Aqueles que estão aqui em conflito com a lei não estão sob o abandono, precisam de nós, e no nosso bocado, estamos aqui para poder compartilhar com aqueles que aqui estão, e porque não se faz uma sociedade sem olhar para os vários cantos que nela compõem, até lá pessoas, enfim, e nós viemos aqui para dar o nosso bocado, para ajudar aquilo que o Estado já tem feito, não é? Mas o Estado só não pode fazer tudo. As organizações, como a nossa, que são parceiros do Estado, também têm essa missão de contribuir na melhoria das condições, na melhoria dos serviços. A ação visa contribuir para melhorar as condições de vida dos detentos, enfocando-se em necessidades essenciais. Nós viemos aqui para dar o nosso bocado, para ajudar aquilo que o Estado já tem feito, mas o Estado só não pode fazer tudo. As organizações, como a nossa, que são parceiros do Estado, também têm essa missão de contribuir na melhoria das condições, na melhoria dos serviços. Já cá estivemos duas vezes, esta é a terceira vez. A primeira vez viemos deixar aqui produtos alimentícios, deixamos aqui produtos de higiene, deixamos também material didático, material para a produção, que é enxado, é gatado. Então estamos aqui a olhar para aquilo que é o desenvolvimento de que eles estão aqui. Segundo o diretor-geral da comarca, a presença dos membros do núcleo representa um compromisso palpável com a responsabilidade social e a promoção do bem-estar comunitário. Nós tivemos problemas com a nossa lavandaria, o problema das chapas. As chapas também se foram com vento e a ONG prometeu que trariam as chapas. Felizmente hoje cumpriram, trouxeram-nos as chapas, mais alguns inputs agrícolas, que é muito bem-vindo. Estamos agradecidos. E também já se comprometeram que no dia 22, que será o dia do nosso Natal solidário, com a população penal e as suas famílias, comprometeram-nos também estarem presentes aqui com a nossa população prisional, também darão algum apoio. Este gesto solidário demonstra a importância de ações conjuntas para construir uma sociedade mais justa e inclusiva. Acontece neste momento, numa das unidades hoteleiras de Luanda, a cerimónia do Prémio a Manuel António de Mota Uma Vida em Angola. O evento foi aberto pela Primeira-Dama da República na qualidade do Presidente Júri, abordando o impacto social do Prémio e a sua relevância para o desenvolvimento sustentável de Angola. E é ao encontro do Custódio Jacinto que vamos agora. Custódio, boa noite. Como é que decorre a gala? A senhora Santos, da Rede Girasol, que nos acompanha a esta hora, já terminou esta gala de premiação do Prémio Manuel António da Mota, Uma Vida em Angola que promove eventos de responsabilidade social no nosso país. Nós vamos a conversa com um dos vencedores, vamos a conversar com a senhora Dolinda Bibiana de Almeida, que é responsável da Associação dos Profissionais que venceu a edição de 2022. Um prémio que fica para a sua associação, acompanhado de 50 milhões de coasas. Nesta altura, o que é que lhe vem à cabeça? É a gratidão profunda de podermos ser seres humanos. Poder apoiar, ajudar a um outro ser humano faz-nos muito bem. E quando nós estamos com toda a nossa força, o nosso desejo de fazer o bem ao outro, não imagina a alegria que temos de ver aquele que foi tão pequeno, tão baixo que não foi formado. A Associação de Profissionais de Línguas de Combate à Pobreza tentam fazer, têm feito e nós temos concretos que pude mostrar ali à nossa audiência e é possível, é possível. A pobreza não... Mas é uma oportunidade, mas é uma escolha de oportunidade. Essa escolha é só feita quando temos outros cidadãos com a vontade férrea de querer ajudar cidadãos. Muito obrigado, muito obrigado e parabéns. Obrigada, este prêmio é quase todos nós que fizemos para que este prêmio pudesse chegar a nós. Muito obrigada. É possível acabar com a pobreza no país? Palavras da dona Bibiana de Almeida, responsável da Associação de Profissionais de Combate à Pobreza, que venceu o prêmio da edição de 2022. Na edição deste ano foram entregues os prêmios que não foram possíveis de ser entregues aos vencedores na edição do ano 2021 e o ano de 2022. No ano de 2021 venceu a Congregação das Irmãs Maria Imaculada, localizada na província de Cabinda, enquanto que no ano de 2021 venceu a Associação Fenadores, fundada em 2021 por José Gomes, que visa a inclusão social e a dignidade das pessoas portadoras com deficiência. No ano de 2022 venceu a Associação que trabalha com várias associações para o combate à pobreza, tal como já falamos aqui. Este evento contou com a participação da Primeira-Dama da República na qualidade de Presidente do Juro, que na sua intervenção destacou a importância de iniciativas como essas que visam, de certa forma, alavancar o desenvolvimento do nosso país. Vamos acompanhar parte da abordagem da Primeira-Dama da República. ao reconhecermos e homenagear filhos de Angola que dedicam as suas vidas ao serviço dos outros de forma altruísta. Salientar que os anos do Covid impediram a sociedade de continuar a realizar ações sociais junto daqueles que tanto necessitam. Pelo contrário, o abraço de amor e conforto foi trazer a visibilidade de instituições e ouvir testemunhos de quem, no seu dia a dia, contribuiu na nobre causa da responsabilidade social. A importância de apoiar causas sociais pelas organizações da sociedade civil a quem o prémio se destina não podem ser subestimadas a cada projeto e cada iniciativa fortalece uma comunidade tornando-a mais forte, resiliente e unida. Acompanhávamos a intervenção que falava durante esta gala de premiação que hoje otorgou três instituições de responsabilidade social. Para o ano a mais, por hoje é tudo. Nós voltaremos a atualizar dados desta gala de premiação nos próximos serviços de informação da Rede Girasol. Adilson Garcia e Kina Simeão é convosco. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Nós seguimos aqui, mais uma vez Kina, fazer o bem faz bem. Faz muito bem, faz muito bem. E também é bom ter os trabalhos reconhecidos. Exatamente. Nós seguimos. Depois de Luanda, a campanha nacional de apoio e promoção de jovens agricultores chegou ao Benco. A iniciativa é do Ministério da Agricultura e Florestas, que apoia com insumos e equipamentos agrícolas. Da enfermagem para a agricultura, Graciana decidiu seguir os passos dos seus pais. Começou em 2021 com dois hectares de cultivo e hoje conseguiu 30 hectares depois de muito aprendizado. Cheguei aqui em 2021, sou técnica de enfermagem. e os meus pais são agricultores, eu sou viajante, eu sou comerciante, faço negócio de legumes, né? Compro negócio namíbe, dombi, biê, uambo, benguela. E lá também fui aprendendo prática. Algumas pessoas que já fazem agricultura, lá fui aprendendo. E também vim aqui no Benco, cumprimentar. Tentei fazer e consegui fazer. Neste momento comecei com 12 hectares, agora estou com 30 hectares. Eu acho que Deus está operando mais ainda. Atualmente, com 50 funcionários na sua fazenda, Graciana quer continuar a evoluir e espera por mais apoios para ajudar a abastecer as mesas das famílias angolanas com a sua produção. Tenho muita produção aqui dentro da fazenda e eu preciso de ajuda, preciso de apoio, porque ainda quero mais ainda trabalhar, quero ainda evoluir, mas os meios é que eu não tenho. Quer dizer, nesse caso eu tenho um problema, dificuldade da motobomba, trator de charuagem. Precisamos também de algumas máquinas, figuríficos, para cuidar mais nada do que temos muitos produtos, não temos como escoar. Assim como a Graciana, outros jovens fazendeiros e agricultores receberam das mãos do secretário de Estado da Agricultura e Pecuária vários meios para estimular a produção local. É um alavancar muito grande para o nosso setor. Aliás, nós apesar de termos um grande foco na criação de suínos, nós precisamos produzir ração para os mesmos, tendo em conta o custo de ração. E temos uma área vasta para ser explorada na produção de milho e de soja. Penso eu chegar a uma grande altura, a uma boa altura, e agora que também está a chover, vai sim dar um grande impulso para aquilo que é o nosso projeto. Os jovens que se destacam no ramo vão continuar a receber apoio do governo da província do Bié, que apela a esta célula da sociedade a apostar cada vez mais na agricultura. Nós, como gabinete provincial, vamos fazer o acompanhamento desse projeto. E nós fizemos aqui o nosso apelo para que os jovens apostem na agricultura. A agricultura é o futuro desse país. A agricultura, dizia o falecido Augustinho Neto, que a agricultura é a base. Entretanto, nossa província, felizmente, tem bons solos, tem muita água, e só precisamos de trabalhar. É um apoio que chega à altura, vai ajudar e de que maneira na nossa produção, e esperamos que Portas Começas continue a se abrir da parte do nosso executivo. E o secretário de Estado da Agricultura e Pecuária assegurou que o país estará preparado no que diz respeito à produção nacional para fazer face às exigências da quadra festiva. Há um aumento substancial da produção e da produtividade em Angola. Esta quadra festiva vai ser um dos exemplos. Os nossos mercados estão, felizmente, começarem a ser bastante bem abastecidos com produtos agrícolas e tudo de produção nacional. Se tiverem oportunidade de se deslocarem aos supermercados e não só, verão que o grosso dos produtos agrícolas aí vendidos são produtos de produção nacional. A campanha nacional tem por objetivo potencializar jovens agricultores por cada província de Angola por meio de atribuição de insumos e pequenos equipamentos agrícolas. Mais de 2 mil exames médicos foram realizados nos serviços de radiologia do Hospital Central do Lubango. Os exames foram feitos no intervalo de janeiro a outubro deste ano. Mais de 25 mil exames médicos foram realizados nos serviços de radiologia do Hospital Central do Lubango de janeiro a outubro deste ano. Segundo o responsável da área no período, os pacientes foram submetidos a testes de raio-x, tomografia computarizada, ultrassonografia, ressonância magnética e mamografia. O serviço é composto pela técnica de ataque, raio-x, mamografia, ecografia, ressonância magnética para garantir que todos esses serviços estão em pleno funcionamento sem problemas. em raio-x nós tivemos cerca de 25 mil 453 utentes atendidos. Na ecografia tivemos 6 mil 327, tivemos também ressonância magnética 177, em tomografia computadorizada tivemos 1 mil 864 com 26 exames de mamografia. Os serviços de radiologia do hospital funcionam atualmente com 19 técnicos, número considerado insuficiente pelo seu responsável. Em termos de recursos humanos ou então de técnicos, nós estamos em média de 19 técnicos. Esses 19 técnicos estão distribuídos por equipes de serviço. São 3 técnicos por cada dia. Temos tido muitas dificuldades com relação ao pessoal técnico, então nós clamamos para que o ministério ou então os órgãos afins possam analisar, refletir para resolver esses problemas. Porque nós atendemos pacientes que não são só daqui da nossa cidade do Urbano, mas nós, quase que toda a região sul, os pacientes ocorrem para o hospital central do Dr. António Agostinho Neto. Em Gola, novamente, boa noite. Estamos a informar para o país e para o resto do mundo. O projeto Roda de Amor juntou mais de 100 crianças dos lares de acolhimento de Luanda para a celebração do Natal Solidário. A iniciativa é da Primeira Dama da República, a Dias Lourenço, e abordou a magia verde com foco na conservação e preservação dos mangais. Com canções, interação e muita diversão. Foi desta forma que mais de 100 crianças dos vários lares e centros e centros de acolhimento da capital aprenderam sobre os mangais. A iniciativa faz parte do projeto da Primeira Dama da República de Angola, denominado Roda do Amor. O gesto enquadra-se nas celebrações de Natal especial para estas crianças. A magia verde foi o tema escolhido para 2023. Todos os anos nós desenvolvemos um tema. Já falamos sobre várias coisas e como a Roda do Amor roda é um circo. Nós tentamos juntar as crianças para lhes transmitir amor, transmitir-lhes educação, transmitir-lhes responsabilidade e também a forma de estar no seio familiar. E, portanto, temos abordado famílias, já abordamos saúde quando foi do Covid, abordamos educação e, se calhar, este ano nós decidimos falar do ambiente. Portanto, por isso, tiveram ali uma pequena, uma curta sessão de educação ambiental e agora estão a plantar os mangais. Esta área onde nos encontramos faz parte dos 11 pontos mais importantes do país. Aqui tem uma grande extensão de mangais e é uma área que deve ser preservada e, por isso, que essas crianças e a Primeira Dama da República estão aqui a fazer a plantação de sementes para novos mangais. Daqui a mais alguns anos, aqui será, então, uma área coberta com novos mangais. É uma sensação boa, uma sensação de que estou a fazer, estou a contribuir, para que, portanto, consigamos proteger os nossos mares, proteger a nossa terra, portanto, plantando mangais, melhorando a biodiversidade aqui nesta área. Os flamingos vão voltar, os caranguejos também estão, portanto, é uma satisfação boa e de orgulho por poder fazer isso. Em Angola, o Soio, na província do Zaire, é a maior região de mangais. Um dos propósitos das autoridades é aumentar o número por toda a extinção costeira do país. A escolha do tema está no topo da atualidade, numa altura em que o mundo discute na COP28 a poluição do ambiente, o desmatamento excessivo e o aquecimento global. Acho que tivemos aqui um bom momento todos e fica marcada em cada uma dessas crianças a importância dos mangais, da natureza, a questão do aquecimento global, que com essa plantação dos mangais evitamos o avanço do mar porque à medida que a terra aquece, há uma elevação do nível do mar e com isso conseguimos dirimir e é também o local onde se reproduzem os peixes, onde acontece não só os peixes mas os ecossistemas marinhos reproduzem-se aí. O que nós achamos é que é um ato que vai servir não só para a educação ambiental das crianças que aqui vieram, como para nós o rejuvenescer de uma zona que é fundamental para o ecossistema e para a biodiversidade como nós ouvimos, não é? Para quem teve o dia repleto de aprendizado e a experiência da plantação dos mangais, o resultado não seria diferente. Eu aprendi que mangais é uma árvore que cresce no mar. E tem que ser preservado, não é? Sim. Para a água não chegar até na cidade é por isso que eu planto os mangais. e nós somos os guardiões dos mangais. Protegemos os mangais porque são casas de outros animais, outras criaturas. Só que quero dizer para vocês é que não cortam os troncos da árvore dos mangais. O Santuário dos Mangais está localizado na comunidade do Tapo e tem mais de 2 mil habitantes. Os moradores são maioritariamente mulheres e crianças que vivem do artesanato e da venda de búzios. Aí estão os guardiões dos mangais. Já lá vão 75 anos desde a Instituição da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Uma atividade foi feita em alusão à data. O Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos realizou uma conferência sobre os direitos humanos. A Vice-Presidente da República, Esperança da Costa, abriu a sessão. O objetivo da conferência foi o de promover a implementação da Estratégia Nacional de Direitos Humanos que visa educar para uma melhor cidadania, dignidade, liberdade e justiça para todos. Em 3 anos foram constituídos 18 comitês provinciais de direitos humanos, 164 comitês municipais e 87 comitês de âmbito comunal. Podemos afirmar que, envolvidos pouco mais de seis anos desta nova era, a sociedade angolana está a experimentar um novo contexto, mais saudável do ponto de vista de direitos humanos. A número 2 do país destacou ainda que, apesar dos avanços, o Executivo tem vários desafios no plano dos direitos sociais, económicos e culturais. Entretanto, no âmbito dos direitos civis e políticos, destacam-se os esforços do Executivo na contínua consolidação do exercício do direito à liberdade de expressão, liberdade de imprensa, acesso à informação. A juíza conselheira presidente do Tribunal Constitucional considerou que, envolvidos 75 anos de declaração universal dos direitos humanos, é ainda imperioso repensar, rebater e buscar soluções em torno dos aspectos ligados à tutela e respeito à dignidade da pessoa humana. Urge impor às organizações soluções urgentes, equilibradas e equitativas que visam por cobro às flagrantes violações dos direitos humanos nas diferentes partes do mundo. Em nome da ONU Angola, reforço o apoio nas iniciativas que visam a promoção e divulgação dos direitos humanos em Angola. A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948. Define direitos fundamentais como o direito à vida, à liberdade, à igualdade perante a lei, à liberdade de expressão e religião. Os deputados aprovaram hoje na Generalidade a proposta de lei sobre o regime geral dos fundos públicos. O debate aconteceu durante a primeira reunião plenária extraordinária da segunda sessão legislativa da quinta legislatura da Assembleia Nacional. A sessão começou com a entrada em cena do mais novo membro do grupo parlamentar da UNITA, Abel Xavier Lobota, que substitui o malogrado deputado Eduardo Paulo, falecido em outubro deste ano. Perante o plenário e sob orientação da presidente da Assembleia Nacional, Carolina Serqueira, o novo parlamentar jurou cumprir com zelo a sua missão. Juro por minha honra desempenhar com toda a dedicação as funções em que fico investido e cumprir a Constituição e as demais leis da República de Angola. Juro. A plenária de hoje discutiu e aprovou o pedido de autorização legislativa que autoriza o presidente da República enquanto titular do Poder Executivo a legislar sobre a pauta aduaneira dos direitos de importação e exportação. Mas foi mesmo a proposta de lei sobre o Regime Geral dos Fundos Públicos que chamou a atenção dos deputados. A lei a ser aprovada tem de garantir que se faça uma auditoria financeira externa e séria por um agente competente e com boa reputação a todos os fundos existentes antes de se declarar sua extinção. trata-se de uma proposta de lei que chega aqui com o relatório de fundamentação que em grande medida dispensará muitos argumentos aqui na discussão na generalidade e portanto os nossos argumentos ficam para a discussão na especialidade. Na especialidade obviamente que discutiremos e temos de discutir a natureza jurídica dos fundos se queremos fundos entre personalizados ou despersonalizados se queremos fundos que se adaptam às regras do mercado numa economia que se quer de mercado. O objetivo principal é profissionalizar a gestão dos fundos públicos até agora existentes também promover a sua reestruturação de acordo com os vetores que trazemos na proposta focando de facto os fundos para aqueles que são os seus objetivos. Depois da votação na generalidade surgiram as justificações de voto. Aqui uma vez mais a UNITA e o MPLA apresentaram os seus argumentos de razão. O nosso voto é abstenção porque cabe a nós oposição procurar o fundo bem fundo dos nossos fundos públicos e contribuir para que não nos afundemos mais. O grupo parlamentar do MPLA votou favoravelmente na generalidade por entender que o diploma vem atender à necessidade de reestruturação, adequação de estatutos, fusão, cisão ou extinção desses instrumentos de financiamento para que se permita que os vários fundos públicos existentes que se constituíram especificamente para a promoção e fomento de atividades de natureza econômica sejam regulados por normas mais concentrâneas com a sua natureza e fins. A sessão plenária desta sexta-feira discutiu e votou igualmente na generalidade os seguintes documentos proposta de lei da atividade de jogos, proposta de lei sobre mediação de seguros e ainda a proposta de lei sobre o combate ao contrabando de produtos petrolíferos. Há uma organização da mulher angolana esteve reunida em sessão extraordinária. O evento foi nacional e orientado pela secretária geral Joana Tomás. Plano de atividades renovação de mandatos das estruturas de base da organização proposta do orçamento geral para o ano de 2024 foram um dos assuntos que estavam na mesa sobre análise na quinta reunião ordinária do Comitê Nacional da Organização da Mulher Angolana realizada nesta sexta-feira. Estiveram presentes representantes das 18 províncias do país. Tivemos êxito nas secções de base da Assembleia graças do apoio moral, material e principalmente uniforme da OMA. Assembleias que estávamos a realizar não tínhamos meio de propaganda mas o partido conseguiu apoiar. Para as nossas secretárias comunais e as eleitas nas bases também tem esta força no combate do analfabetismo e principalmente o caso de violência entre mulheres e meninas. nós terminamos recentemente com o processo com o processo assembleário onde as secções da OMA fizeram a renovação de mandato nas 235 secções que a província do AMBO controla já estamos acima de 95% sobre o processo assembleário assim como o processo de cadastramento. A reunião foi comandada pela secretária geral da OMA Joana Tomaz prestigiou o ato a vice-presidente do MPLA Luísa Damião que reforçou o total apoio na luta contra a violência doméstica. Este é um problema que deve preocupar toda a sociedade e eu aqui gostaria de enaltecer o trabalho que tem estado a ser realizado pela OMA por via dos seus centros de aconselhamento jurídicos que tem funcionado como um meio de mediação para resolução de conflitos mas precisamos todos de nos engajar nesta temática sobretudo e levarmos cada vez mais a cultura da denúncia porque se as pessoas não denunciarem os casos de violência ninguém os conhece e não podemos encontrar a solução para estes casos. Em determinados momentos o silêncio funciona como um cúmplice da própria violência porque as pessoas não denunciam e é preciso que toda a sociedade esteja engajada por exemplo a Assembleia Nacional aprovou a lei 25 barra 11 contra a violência doméstica que considera a violência como um crime público que qualquer pessoa pode denunciar então nós temos que levar a nossa cultura da denúncia para efetivamente podermos dar o nosso contributo à sociedade por este mal que afeta não só as mulheres mas a idosos e a crianças e devemos todos nos engajar e aqui a OMA tem estado a desempenhar um papel fundamental. Recentemente foram realizadas assembleias provinciais extraordinárias sobre a sessão do exercício do cargo de secretária provincial da OMA e de primeiro secretário provincial da Jotempelá eleitos deputados à Assembleia Nacional. Está reinaugurada a Universidade Independente de Angola o ato decorreu nesta sexta-feira. O antigo presidente cabo-verdiano José Carlos da Fonseca prestigia o ato. Após passar aos novos proprietários a Universidade Independente de Angola fundada em 2004 foi reinaugurada nesta sexta-feira. A cerimónia foi prestigiada pelo ex-presidente de Cabo Verde parceiro da Associação Filantrópica detentora da infraestrutura a quem coube o corte da fita e o descerrar da nova placa que identifica a fundação piedoso como proprietária da instituição de ensino superior. Com a apresentação do novo quadro societário da entidade promotora os estudantes esperam ver resolvidas algumas questões. Que essa nova gerência venha a trazer de facto evolução e rigor. Mais oportunidades para podemos aplicar aquilo que nós estamos a aprender a fazer. Nos próximos tempos a Unia pretende oferecer bolsas de estudo as famílias mais carenciadas e expandir a instituição nas outras províncias do país. Expandirmos esta universidade para aquelas províncias que ainda apresentam alguma exiguidade no âmbito do ensino superior. A fundação vai procurar gizar em 2024 a 2025 a oferta de bolsa de estudos aos cidadãos de famílias vulneráveis que já tenham concluído o ensino médio. O momento também serviu para a assinatura de acordos de cooperação e parceria entre a Associação Filantrópica e a Universidade Zumbi dos Palmares do Brasil e a Universidade de Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. A possibilidade de, em projetos financiados internacionalmente podermos fazer estudos sobre a realidade angolana aprofundar áreas da estatística áreas como as questões do aprofundamento dos nossos ordenamentos jurídicos estudos económicos e outros. O atual Ministro da Cultura e Turismo Filipe Zau que foi reitor da Unia durante 10 anos considera a materialização uma mais-valia para Angola. O conhecimento é algo que não se restringe apenas a uma ou duas áreas e tudo isso é importante para nós elevarmos o nível da nossa academia. Ao encerrar o encontro uma aula magna foi administrada pelo doutor Jorge Carlos Fonseca sobre o tema Universidade e Sociedade. Em toda esta atmosfera tão vasta e diversificada e por vezes com a marca aparente da incoerência o conhecimento assume papel de grande relevo. A Universidade Independente de Angola conta com 23 cursos de licenciatura 9 de mestrado 49 salas de aulas 5 auditórios estúdios de TV e rádio bem como um tribunal simulado. Renovados votos de muito boa noite estamos a informar para Angola e para o resto do mundo mais de 9 milhões de pessoas em todo o mundo têm o VH-Sida vírus da imunodeficiência humana. A reportagem da semana mostra como o preconceito pode prejudicar o paciente com uma doença que não mate imediatamente e tem tratamento. Foi mesmo horrível eu pensava meu Deus eu comecei a minha vida agora porque eu Inês Gaspar tinha 23 anos quando fez o teste de Sida é daquelas doenças que chegam em silêncio e devagar os sintomas da síndrome de imunodeficiência adquirida causada pelo vírus VIH se parecem com uma gripe dores de cabeça e de garganta febre cansaço e perda de peso para o diagnóstico basta uma gota de sangue ou de saliva no caso de Inês o resultado veio como uma sentença de morte um médico que me tinha dito que uns dois anos três meses uns seis meses e eu nem sequer ouvi mas saí de lá triste mas comecei a dar recomendações olha se precisar de dinheiro ou se lá não me deve se calhar não tem meu dinheiro de 2010 ao ano passado dados da ONU-Sida programa das Nações Unidas revelam que houve uma queda de 45% da contaminação do VIH em Angola ainda assim mais de 300 mil pessoas convivem com a doença e muito mal em Cabinda província que faz fronteira com a República Democrática do Congo e a República do Congo as autoridades sanitárias afirmam que o número de infecção do VIH acontece pela prostituição e isto só aumenta o preconceito contra os doentes as vezes as pessoas que fogem não se aproximam de mim mas já preciso de ajuda infelizmente quando nós ouvimos que alguém tem HIV o que nos passa pela mente primeiramente é que essa pessoa teve uma relação sexual desprotegida e acabamos anulando todas as outras maneiras de como o HIV é transmitido além de ser transmitido via sexual as pessoas podem contrair o VIH através de objetos cortantes contaminados o maior desafio para quem convive com a doença a 30 anos é o preconceito é a pior arma que se pode usar para eliminar alguém que está com algum problema faz com que muitas pessoas deixem de fazer tratamento sobretudo se a pessoa não conseguiu vencer conseguiu se fortalecer e conseguir compreender uma mulher que está vivendo um mundo com estigma e discriminação Os jovens entre os 15 e 24 anos são os mais infetados e a incidência entre meninas e mulheres é quatro vezes maior do que a dos rapazes As mulheres também são testadas nas consultas pré-natais daí o número de mulheres é sempre superior ao número de homens As mulheres têm esta característica de salvaguardar a sua saúde e procuram sempre os hospitais Já o mesmo não se pode falar dos homens que na maioria das vezes só procuram os serviços quando sentem-se doentes Ela perdeu a irmã para a doença A pessoa escondeu que tinha HIV a maior parte por medo de discriminação por parte de amigos e familiares e parceiros e por consequência isso acabou por falecer A lição que aprendeu com a morte da irmã ela passa para todos Sempre que tiver porante uma relação desprotegida certificar-se de que o seu parceiro ou a sua parceira não tenha HIV por meio de um teste e sempre foi aconselhável usar o preservativo Pacientes que são testados positivos nós aconselhamos que tenham que trazer os seus companheiros para fazerem a testagem A luta pela sobrevivência passa pelo tratamento antirretroviral as doses de medicamento que aumentam o tempo e a qualidade de vida de quem tem VIH E os serviços que tem estado a colocar a favor ou disponíveis para o cidadão tem estado a aumentar mas a contaminação não diminui então devemos partir para a prevenção aí sim as comunidades devem liderar mas também devemos passar alguns recursos para que estas comunidades consigam de facto apoiar-nos na mobilização social para que se diminua a contaminação das pessoas com VIH no nosso país O vírus pode sofrer mutações quanto mais se sabe sobre ele melhor será o futuro para quem tem a doença Nós queremos fazer aquilo que chamava a serotipagem é ver que tipo de vírus o indivíduo tem e que alterações tem este vírus durante o tratamento para ver se nós temos que fazer alguma correção se há algum viés que nos leva a manter o medicamento ou a ter que mudar O que se passa é que após os três meses seis meses de tratamento quando o cidadão começa a sentir-se melhor pensa que já curou a doença e como sabemos o HIV-CID é uma doença que tem tratamento mas não tem cura perder alguém que nós amamos alguém próximo a nós é de tamanho antes de três anos causa bastante dor Quando as pessoas aceitam e elas têm uma visão geral daquilo que é doença com o tratamento as pessoas podem viver de forma natural Mudou a minha maneira de olhar a vida a minha maneira de aproveitar a vida Uma tamba está aqui com um cartaz na rede Sim, a luz já cá chegou Quais são os roteiros para este final de semana? Boa noite Boa noite Kina Boa noite Adilson Garcia Nós temos algumas surpresas para o pessoal lá de casa Boa noite a si fiel telespectador que nos acompanha no Gira-Sol Jornal Confira o que o cartaz preparou para si hoje Para quem tem a sexta-feira à noite como opção de divertir-se nós sugerimos o concerto que marca o trigésimo aniversário da Banda Maravilha no Hotel Plaza O concerto começou há quase uma hora Se quiser apreciar ainda vai a tempo porque os embaixadores do SEMBA como são chamados prometeram trazer a casucuta e a cabetula nos acordes das guitarras e também dos batucas E porque nós estamos num período natalino é um período de festa de alegria e muitas histórias E a Casa das Artes traz a peça de Natal O Menino de Belém amanhã às 10 horas e às 16 horas também na Casa das Artes E no domingo todos os caminhos vão dar à Casa da Cultura do Rangel que vai exibir a peça Teu Prazer Terminador às 19 horas Já percebeu claramente que o teatro e a música aqui estão a disputar um espaço no cartaz na rede de hoje E para fechar não menos importante voltamos à Casa das Letras que vai acolher o concerto intimista durante a semana de grandes nomes da cultura angolana da música em particular como Samanguana Gabriel Tchema Dodô Miranda entre outros nos dias 13 e 14 às 19 horas e 30 minutos para homenagear então o grande cantor Dodô Miranda E assim nós fechamos com música continue com a nossa programação por hoje tudo dito nós temos encontro marcado na próxima sexta-feira até lá já sabe mais cultura mais Girasol Por hoje é tudo o Girasol Jornal fica por aqui desejamos um ótimo fim de semana amanhã claro estará com a Dilson Garcia e a Janete Meio Dia Boa noite fico bem até o nosso próximo encontro Obrigado 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 Conseguimos Aleluia